Tudo bom, pessoal? Vou gravar esse vídeo aqui para vocês para responder a enquete que eu fiz anteontem. Muitas pessoas têm curiosidade de saber o que está acontecendo. Eu fiz alguns posts nas minhas redes pessoais mostrando que, infelizmente, a gente tem visto em muitas lojas de armas na Flórida. Eu vou falar especificamente na Flórida para vocês. Eu vi isso acontecer também no Texas. Muitas lojas de armas estão totalmente com as prateleiras vazias. Eu tenho um amigão meu que foi meu cliente, inclusive. Tenho um vídeo gravado com ele aqui no canal. Ele tem lojas de armas e ele também me falou a mesma coisa. Muitas pessoas, em razão dessa pandemia, passaram a se armar. Como, sei lá, eu particularmente não sou a favor de algumas coisas, apesar de quem me seguir aqui sabe que desde os 16 anos de idade eu atiro. Participei de campeonatos dos 16 até os 28 anos de idade. Participei muito, participei muito mesmo de muitos campeonatos. Algumas coisas eu ganhei, outras eu perdi, como tudo na vida. A gente faz parte do aprendizado da gente, mas participei de muito campeonato bacana. Conheci muita gente bacana, conheci muita gente legal. E com certeza absoluta somou muito na minha vida. Tomei um tiro num clube, bem aqui no meio da costela. Algumas pessoas sabem dessa história, quem não sabe, um dia eu posso contar. Mas foi também uma outra experiência que eu acho que faz parte da vida de qualquer atirador que realmente leva a sério esse tipo de competição. Mas eu quero falar para vocês o que está acontecendo. Primeiro vamos falar, eu fiz a enquete, as pessoas querem saber o que é necessário para tirar um porte de arma nos Estados Unidos. Bom, essa questão de porte, o permit, na verdade, é uma questão estadual. Então eu vou falar para vocês o que eu sei. Já vou dizer desde já aqui que isso não é um vídeo sobre legislação. Não estou dando uma informação legal com relação a isso. Não é minha área de trabalho. Não conheço sobre essa questão de direito criminal. Não entendo absolutamente nada disso nesse âmbito. mas eu vou falar para vocês o que é ensinado no curso. Porque para você poder pedir o seu permit, você precisa fazer um curso. Nesse curso eles passam para você quais são as leis que regulamentam, quais são as formas de... o que é caracterizado, a legítima defesa, o que é a forma de proteção de você reagir, como é feito isso. Então eu vou colocar toda essa questão para vocês aí do Stand Your Ground, do Castle Doctrine Law, eu vou explicar isso para você, qual é, quais são, o que significa essas denominações que muitas pessoas falam. Vou deixar um monte de link aqui embaixo para vocês lerem, o que regulamenta, o que não regulamenta, o que pode, o que não pode, o que é essa diferença do Brasil. Então eu estou trazendo para vocês aqui especificamente quais são as regras publicadas, quais são as regras ensinadas nos cursos e quais são os requisitos que você precisa ter para tirar o seu permit, para você poder andar armado, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa que você precisa entender se você pretende andar armado em qualquer lugar do mundo, essa é a minha opinião pessoal. Andei armado dos meus 19 anos, antigamente era permitido você ter porte de arma com 19 anos, eu tinha dos meus 19 até os meus 33, se eu não me engano. Todos os dias andava armado, fui sequestrado, contei essas histórias para vocês, já em alguns lugares, contei no meu livro, expliquei para vocês que inclusive naquela época quando eu fui sequestrado, logo depois disso eu entrei numa síndrome de perseguição, então eu entrava armado até no banho, quando eu ia tomar banho eu deixava minha arma em cima da pia do banheiro. Obviamente o tempo foi amadurecendo, a gente acaba saindo dessa, graças a Deus, se libertando dessas coisas, mas a gente sempre tem aquele pezinho atrás e fica com receio. Então se você um dia pretende ter uma arma na sua vida, e eu tive muitas, eu tenho muito contato com atiradores, eu tenho muito contato com colecionadores, sempre fez parte da minha vida, eu digo isso para vocês por experiência. Sou a favor da pessoa ter uma arma? Sou, mas eu também ao mesmo tempo sou contra, por algumas razões, principalmente por eu ter tomado um tiro sem querer dentro de um clube de tiro, tá? Então vamos lá, tem muita gente inexperiente, armada. Então são muitos idiotas com um poder de fogo muito grande na mão. Aí você fala, poxa Daniel, mas no Brasil é só permitido 38, 380, 22. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu participei de um curso nos Estados Unidos há 20 anos atrás, onde fizeram vários testes, né? E uma das perguntas que as pessoas fizeram para mim, para todo mundo ali que estava naquele curso, na verdade, de tiro, falaram, olha, qual que é a munição que você acha que vai ter o maior impacto aqui? É o 22, é o 380, é o 38, é o... Tinham vários, né? Eu lembro, isso marcou muito na minha cabeça. Que na hora que eles fizeram os testes de impacto, os testes de velocidade e impacto, o 22, que é um 22 Magno, ele ficou muito, mas muito, muito, muito próximo de um 38. Mas assim, por pouquíssima coisa. E as pessoas acham que o 22 é a arma de matar rato no canto da parede. Não é, tá? Então, a arma certa, na mão da pessoa certa, o calibre é o que menos, vai fazer a diferença. Isso é uma coisa que eu falo para vocês, por experiências de ter vivido muitas coisas, já tirei com quase todos os calibres que vocês possam imaginar. Tenho uma experiência muito grande nisso, vi muita coisa legal acontecer, vi muita coisa ruim acontecer. Então, eu digo para vocês que é muito mais essa questão da técnica que a pessoa tem, do conhecimento que ela tem, do que efetivamente o calibre que ela tem. Você fala, pô, vou atirar com 4-5-4 com azul e está resolvido o problema. Não é bem assim. Às vezes, uma pessoa com 22, uma pessoa bem treinada com 22, ela tem o mesmo resultado de um 4-5-4 com azul. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Segunda coisa, você precisa entender que se você tem uma arma na sua mão, o que separa você de um processo criminal e até de um processo cível, de uma indenização, é o movimento do seu dedo no gatinho. As pessoas, às vezes, acham que o simples fato de você estar em uma situação que você acha que é uma legítima defesa, que você acha que você está em uma situação de proteção ou que aquilo ali é um direito seu, você acha. Mas pode ser que a polícia não ache, pode ser que o juiz também não ache. Você pode acabar, sim, sendo preso, você pode acabar, sim, passando, pelo menos, alguns dias na cadeia numa situação extremamente desconfortável. Você vai gastar com o advogado, você vai gastar com a sua defesa, você vai gastar, talvez, até com a indenização. Então, quem pensa em comprar arma, muitas vezes, eu vejo a pessoa pensando no lado divertido. Ah, eu vou num clube, ah, eu vou me sentir mais protegido, ah, eu vou achar que eu estou protegendo minha família. Lembra, a pessoa que pode estar querendo invadir a sua casa pode ser uma pessoa extremamente treinada, ela pode invadir a sua casa com uma pistola calibre 22 e ela vai tomar a sua arma e, possivelmente, ela vai te matar se ela estiver melhor preparada que você. Então, às vezes, é melhor você não estar armado do que você estar armado sem o devido preparo, de ser uma devida consciência do que a sua arma é capaz de fazer. Tá bom? Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam entender quando elas querem comprar arma. Primeiro, você pode, sim, responder um processo criminal. Isso vai te custar muito caro. Você pode, sim, ser preso. Se você interpretar mal a lei. Quarto, você pode puxar o gatilho e pode errar. E a pessoa que está do outro lado, ela talvez não erra. Então, lembra disso quando você pensar em comprar uma arma. Eu vou falar agora para vocês aqui os requisitos para você tirar na Flórida, tá? Porque foi o curso que eu fiz, eu conheço, tenho sempre feito atualizações. A cada ano, por paranoia minha, não é necessário, mas a cada ano eu faço uma atualização. O curso custa 90 dólares um curso desse. Faz uma vez por ano para estar atualizado, saber como é que está, como é que faz. Quem eu fiz o curso é um policial, é um ex-policial, não é verdade? Então, assim, ele é uma pessoa extremamente acessível, conhece, familiarizada. Então, ele traz para mim, olha, Daniel, as pessoas estão me enxergando desse jeito, está tendo daquele jeito. Ele me traz as atualizações que eventualmente podem estar acontecendo. Não é minha área de trabalho, não conheço, não entendo, não estudo isso, tá? Então, eu tento estar a par do que acontece pela minha necessidade, por eu ter feito a escolha, há décadas atrás, de andar armado em algumas situações. Vou falar para você especificamente na Flórida e vou deixar aqui no link da descrição os links que eu acho que são importantes vocês lerem, se eventualmente você tem interesse nesse assunto. Vamos lá, primeiro requisito. Você precisa ser maior de 21 anos. Ou, se você estiver ativo no serviço militar, seja marinha, exército, aeronáutico, ou algum policial enforcement, você está dispensado nessa questão e pode pedir a qualquer momento o seu porte de arma, que na verdade é o permit. A diferença, uma diferença muito curiosa, né? No Brasil, o porte é da pessoa e não da arma, perdão, o porte é da arma e não da pessoa. Você tira um porte específico para aquela arma. Nos Estados Unidos, não, o porte é da pessoa, não é da arma. Então, se ele quer sair hoje com 38, ele quer sair amanhã com uma 45, depois de amanhã com uma 9 milímetros, a escolha é dele, tá? Outra coisa, precisa fazer um curso para conhecimento, regras e porte. Então, nesse curso, você vai aprender muitas coisas. Vai aprender sobre a legislação, vai aprender sobre a forma de usar, vai aprender sobre manuseio, vai aprender para fazer a aula prática de tiro. Então, se eu não me engano, são 20, 30 tiros que você é obrigado a fazer. E aí, você pega o certificado e manda para o departamento que vai fazer a solicitação para vocês. É bem simples, mas você precisa, sim, ter aprovação desse curso. Precisa ser maior de 21 anos. E, por último, precisa ser cidadão americano ou residente permanente no país. Ou possuir algum visto que te dê a residência ainda que temporária durante aquele período daquela concessão para você dentro do país. Então, quer dizer o quê? Ilegal, pode comprar arma? Não. Uma pessoa que está nos Estados Unidos temporariamente com, sei lá, um work permit qualquer, temporário. Não. Possivelmente, ela não vai conseguir tirar o porte. Não estou falando de compra de arma, não estou falando de porte. Ela vai conseguir fazer uma solicitação se ela estiver em trânsito nos Estados Unidos? Não. Com visto de turístoa, eu posso tirar o porte? Não. Quem só pode fazer a aplicação para porte ou permit, que se chama CWP, Concealed Weapon Permit, você precisa ser cidadão americano ou residente permanente, Green Card Holder, ou ter algum outro tipo de visto que lhe dê um status de residente, ainda que temporário, mas de longa duração. É o que eles falam. Eu vou deixar também aqui embaixo a norma que fala sobre isso. Mas existe uma lista gigantesca de coisas que não podem. Então, assim, o que pode são três, quatro itens. O que não pode são muitos. Então, vamos lá. Não pode tirar o porte quem não demonstrar a habilidade física capaz de operar com segurança uma arma. Ou seja, existe aí diversas pessoas que são deficientes físicos, que têm arma, têm porte, mas a maioria delas acaba esbarrando na questão da habilidade de manuseio da arma. Porque uma das coisas que você vai aprender é desmontar, montar, limpar, fazer manutenção, checar se tem munição no chamber. Então, são coisas que você precisa fazer. Às vezes, é difícil fazer com uma mão só. Então, fica difícil para a pessoa passar nesse teste. Então, ela não consegue ter o permit. Quer dizer que ela não vai poder comprar arma? Não necessariamente. Comprar é uma coisa, portar é outra. Não pode quem tiver alguma condenação criminal de qualquer situação. Não pode quem tiver alguma infração criminal, que é uma condenação, que são crimes de menor potencial ofensivo. Como, por exemplo, violência doméstica nos últimos três anos. Não pode quem teve algum tipo de flagrante por posse de substância entorpecente legal. Ou algum tipo de record por uso de álcool ou drogas, que se chamam de UI. Não pode quem tiver mais de duas condenações por dirigir embriagado. Não pode quem tiver recorde de internação em entidade de reabilitação mental. Muitas pessoas que usam drogas, elas vão para os rehabs. Esses rehabs aí acabam criando no recorde dessa pessoa um histórico que não é bacana. E ela não vai conseguir ter porte de arma. Ela deve provar a eficaz capacidade de poder manusear o equipamento. Ela tem que ter capacidade de, como eu falei para vocês, montar, desmontar. Se for uma pistola, ela precisa saber dar um golpe na pistola para colocar a munição no chamber. Ela precisa saber o momento de sentir o gatilho. Porque algumas armas não tem trava, então a trava dela é praticamente um gatilho, um gatilho bifásico. Então ela precisa saber sentir isso e ter essa capacidade de saber diferenciar. Ela não pode ter recorde de violência doméstica ou repetido comportamento violento social. Então também não pode pedir. Ela não pode ter renunciado à cidadania americana. Não pode receber nenhuma notificação de dishonor, de desonra das forças armadas. Acontece às vezes das pessoas que servem as forças armadas receber uma notificação de desonra. Ou seja, eles fizeram alguma coisa errada lá dentro. E aí essa pessoa também não pode tirar mais porte de arma. E obviamente não pode ser fugitivo da justiça. Então quando você faz uma compra de uma arma, eles já levantam tudo isso. Quando você pede um permit para poder portar essa arma, ou seja, trazer consigo essa arma, essa checagem é feita novamente de uma forma muito mais intensa. Então com certeza absoluta, isso já é um fator excludente para quem quer tirar o seu porte de arma no estado da Flórida. Bom, uma das coisas mais importantes que você aprende quando você tira um porte de arma, quando você faz algum curso para porte de arma, ou até mesmo para quando você compra uma arma, você quer fazer um curso e conhecer todos os instrutores vão falar para você da Castle Doctrine Law. Que é uma forma de dizer para você sobre algumas questões de legítima defesa. Por exemplo, eu fiz uma anotação aqui para você entender. Essa regulamentação, ela diz que a pessoa não tem obrigação de fugir de uma agressão iminente se ela está dentro da casa dela ou do seu Castle. Eu vou definir Castle daqui a pouco para vocês. E pode usar os meios necessários, razoáveis para impedir a ação do agressor. Inclusive força letal para defender a si, sua propriedade ou terceiros. Vamos lá, vamos pegar alguns pontos aqui que são importantes. Primeiro, meios necessários. Segundo, força razoável. E terceiro, força letal. Meios necessários quer dizer o quê? Imagina que alguém está invadindo a sua casa e você olha na mão dele, ele tem uma varinha de bambu. Qual é o meio necessário para parar uma agressão dessa? Se você tem uma arma e dá um tiro nessa pessoa, o juiz pode entender que houve excesso. Se você tem uma granada e joga no meio da sala, houve excesso. Então, essa é a diferença que você precisa tomar um pouco de cuidado. E eu vou fazer um outro vídeo depois desse, eu vou gravar, eu vou dividir esse vídeo em dois. Eu vou gravar depois para falar para vocês quais são as armas que eu uso para defesa e quais são as munições que eu uso para defesa e o porquê disso. Muitas pessoas dizem para mim, poxa Daniel, mas por que você não pega um negócio dele? Por que você não pega, por exemplo, um 357 Magno e deixa embaixo da sua mesa e na hora que você puxar o gatilho, você explode o que estiver na frente? Exatamente. Eu não tenho um 357 Magno na minha mesa, porque se eu puxar o gatilho de um 357 Magno, ele vai furar a parede, vai pegar o cara que estiver atrás da parede, que não tem absolutamente nada com isso. Nem sequer está sabendo o que está acontecendo e nem sequer tem a ver com a história. Eu posso matar um pai de família sem querer e aí sim o problema vai ser muito maior do que eventualmente você simplesmente se defender. Então eu vou explicar para vocês o que eu uso para defesa. O que eu tenho de arma não interessa para ninguém, eu não gosto de mostrar, eu não mostro a minha casa, vou mostrar minhas armas. Mas essas duas eu vou mostrar para vocês e vou dizer por que eu escolhi essas duas e por que eu uso aquele calibre e por que eu uso aquele tipo de munição. Os tipos de munição que eu uso não são munições comuns, isso é uma coisa importante vocês entenderem. Eu estou pensando no que vai vir por trás. Geralmente no carregador das minhas armas eu tenho ali dois ou três tipos de munição, porque eu não sei quem que eu posso... Tem um momento que eu posso querer varar a parede, por exemplo. Então a gente precisa ter dentro do carregador dois, três tipos de munição para situações diferentes que você não sabe quais podem ser. Eu vou explicar isso para vocês no próximo vídeo. Mas vamos lá. Os meios necessários, então, quer dizer, você vai usar o meio necessário para parar a agressão. Você não pode ter intenção de matar a pessoa. Você tem que ter intenção de parar a agressão daquela pessoa sua, da sua casa ou das pessoas de terceiros que estejam ali naquele mesmo ambiente que você. Outra coisa que é importante dizer é que a Castle Doctrine Law, ela fala sobre dois preceitos que são, na minha opinião, são os mais importantes. Eu vou deixar ela aqui embaixo para você. Primeiro, ela dá o direito a você interpretar o Stand Your Ground. Quer dizer o quê? Você manter a sua posição, você determinar que a pessoa, você guardar a sua área, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, tá? E no mesmo estatuto, você vai ver no Subsection 4, que ele fala que você tem o direito de presumir que o agressor que está invadindo a sua casa, ou que ele está vindo para cima de você, ou que ele está agredindo um terceiro querido seu ali naquela sua área, que ele está prestes a cometer um crime, usando sim uma violência contra você ou contra aquela pessoa, tá? Então, você pode sim interpretar que se ele estiver com uma mão embaixo, ele está armado. Se ele estiver puxando alguma coisa, ele está armado, ele pode ser mais rápido. Então, você pode ter esse direito de interpretação. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês verem. Mas, para isso valer, o agressor deve estar entrando ou tentando entrar na sua residência, essa é a definição do Castle que eu falei para vocês, na sua residência ou comércio, ou no seu veículo ocupado. Se ele estiver tentando entrar no seu veículo e ele estiver vazio, ele estiver tentando furtar o seu veículo, seu veículo estiver vazio e você der três tiros nessa pessoa, você vai ser preso. Bom, com tudo isso já sabido, conhecido, você, se for cidadão americano, tiver ring card, ou tiver algum outro tipo de autorização de residência, seja ela cabível ou não, quem vai determinar isso vai ser o órgão que emite o seu permit para o seu porte, possivelmente o seu porte vai ser concedido para você e você vai poder usar a sua arma em contato com o seu corpo. Você pode usar a sua arma sem o porte, dentro do seu carro, dentro do porta-luvas do seu carro, sem estar com o porte? Sim, você pode, existem condições para isso, mas você pode, porque o carro é considerado uma extensão do seu castle. Então, você pode ter ali, mas você não pode ter acessibilidade rápida e imediata a ela. As pessoas costumam, alguns instrutores costumam usar o three-step, na verdade, que fala para você, você precisa ter três passos para não ser considerado um uso imediato. Primeiro, abrir alguma coisa, ou seja, tem que estar dentro de um case, de uma mala, de uma valise, alguma coisa nesse sentido, você precisa pegar a sua arma que está desmuniciada, você precisa municiar a sua arma e você precisa dar o golpe para colocar o projétil, a munição no chamber. Então, quer dizer o quê? Você passou por três steps, aí três fases distintas que caracterizam que ela não estava pronta para o uso imediato, tá? Se der o uso imediato, vai dar a você que você estava usando uma arma sem o permit e você vai ter problema com a polícia e vai ter problema criminal, com certeza absoluta, certo? É isso que eu queria falar para vocês sobre essa questão. Vocês agora conhecem um pouco mais sobre como tirar um porte de arma nos Estados Unidos, mais especificamente na Flórida. Muitos estados funcionam igualzinho da mesma forma, outros são um pouco mais liberais do que isso. Por exemplo, na Flórida, você não pode usar uma munição de perfuração. Não é permitido você usar, por exemplo, um vidro bem dado, um colete à prova de bala, não é permitido você ter isso de uso civil na Flórida. No Texas, por exemplo, já é permitido você ter esse tipo de munição. Então, são coisas que são pequenos detalhes que se diferem de estado para estado, tá bom? No próximo vídeo eu vou gravar mais um, tá? Um pouquinho antes de eu ir viajar, eu estou indo viajar agora, falei no vídeo anterior para vocês. Vou ficar um tempo, vou para o Texas, vou para a Georgia, volto para o Brasil, fico alguns dias no Brasil, volto para a Georgia, volto para o Texas e aí eu volto para cá. Tudo a trabalho, graças a Deus, a gente está com algumas coisas super legais acontecendo, estou gravando alguns vídeos para falar isso para vocês. Quem estiver assistindo esse vídeo aqui vai perceber que a partir da semana que vem, a gente vai ter... eu não sei porquê, quando eu faço o download dos vídeos no meu computador, no meu escritório, na minha casa, ele não marca automaticamente onde eu estou. Mas quando eu faço do meu notebook, eu não sei dizer porque o YouTube coloca ali embaixo aonde eu estou. Então, pode ser que eventualmente vocês vejam um vídeo que eu estou gravando aqui na minha casa, ou que eu estou gravando no meu escritório, ou que eu estou gravando no avião, no aeroporto, onde quer que seja, e vai aparecer marcando o outro lugar, que é o lugar onde eu estou, não o lugar onde eu gravei o vídeo. Então, eu já estou dizendo aqui para vocês que acontece isso, vai acontecer isso nesses dias, com certeza. Não quer dizer que necessariamente eu estou falando para vocês, olha, eu estou aqui no Brasil e o vídeo está aparecendo nos Estados Unidos, não é. Porque o meu computador, o meu notebook, quando eu faço upload de vídeo, ele libera o vídeo para subir, para ficar público, ele marca o lugar que eu estou. Não sei porquê, eu não entendo muito o informático, então fica aí já a dica para vocês. Tá bom? Próximo vídeo eu vou falar para vocês um pouco mais sobre essa questão de munição, por que eu uso, qual eu escolho, qual é a minha forma de raciocínio, por que eu uso aquela munição específica, por que eu uso aqueles calibres em específico, qual é o meu objetivo e aonde eu uso cada um deles. De repente, fica a sugestão aí para vocês também, que gostam desse tipo de assunto. Tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo, muito bacana, eu gosto bastante de ler, eu tenho, muitas vezes eu estou no trânsito, com Uber dirigindo, ou eu estou em um avião, aeroporto, eu respondo sempre as mensagens das pessoas que deixo aqui embaixo. Deixe seu comentário, o que você achou desse vídeo, o que você acha desse assunto. Sempre acaba somando bastante aqui para a gente. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.